Bom, voltamos aqui, nós estamos indo pra Aitocomo, acho que é esse o nome. E aí, olha só que diferente as áreas que estão no caminho. Dá uma olhada, ó. Tudo meio... muito louco. Essa primeira estrada da Nova Zelândia que está sem asfalto, na verdade, porque nós estamos muito na quebrada. Nós meio que se perdemos, depois se achamos e tal, e agora estamos no chute. Olha o riozinho aqui, ó. A água limpinha, olha que beleza. Dá até pra tomar água aqui, se quiser. Uma bela de uma passagem, continua muito verde aqui, né? Porque estamos na quebrada. Oi, olha só. Dá uma pizinadinha, dá uma pizinadinha. Opa! Então, vamos indo, né? Tá tudo lá. Aqui parece que estamos no loft. Tanta coisa aqui, só verde aqui. Mas, beleza, voltamos daqui a pouco. Tchau! Tchau!